Melissa. Melissa é essa erva aqui. Quando eu era criança, isso aqui dava no mato. Hoje em dia está mais difícil de conseguir, mas Melissa. Melissa é uma erva na parte do amor, principalmente para você que quer que a pessoa volte, mas volte te pedir um perdão. Talvez a pessoa foi embora ou não está te tratando mais com o carinho que tratava. A erva Melissa serve para isso. Os banhos, que eu não estou falando a quantidade de vezes que você tem que tomar, toma um só ou no máximo dois banhos. As que eu estou falando a quantidade, siga as quantidades. Esse banho de Melissa é para você tomar três banhos de Melissa. Um em cada sexta-feira ou um em cada segunda-feira. E pede, em especial, para uma Pombogira, chamada Pombogira Cigana do Oriente, para a pessoa amada ao abrir, doce e carinhoso, tendo por você um desejo muito grande. Canela. Canela é um banho para você que deseja ser única na vida da pessoa ou ser único. Além de despertar o desejo, faz com que a pessoa só tenha óleos para você. Pegue canelas, coloca duas, três canelas, porque ela é forte. Da mesma maneira que o anis estrelado, ela tem que ferver junto com a água. Coloca a panela com a água fria, depois vai esquentando, vai esquentando até ferver. Depois que ferveu bastante, você coa e o líquido joga do pescoço para baixo. Cinco banhos de canela. Pede para o chum te ajudar dentro da sua vida sentimental. Aqui estão algumas. Flor de hibisco. Dia 22 de cada mês também tome banho de flor de hibisco. Eu sou o pai Francisco Borges, jogo búzios, tarô, baralho cigano. Faço trabalhos espirituais para diversas finalidades e hoje falei um pouquinho dessas ervas. Tem muito mais. Hoje, graças a Deus, nós estamos cultivando 247 tipos diferentes de ervas. E isso é de vez, porque eu sei de onde vem. Se você está em questão de ajuda, eu posso preparar um banho para você te mudar pelo CEDEX, para chegar onde você estiver. Ou você pode ir no meu centro. No meu centro, as minhas secretárias, secretárias que só cuidam de banhos. Eu não dou banho em ninguém e nem elas, mas eu preparo o banho. Você vai para as salas de banho, eu tenho sete salas no centro, específicas para banho. Tenho salas na energia só de Oxum, sala de banho na energia só das Pombogiras, de Vênus e aí vai. Tenho sete salas de banho só para amor, mas cada uma específica para um tipo de energia. É muito bom isso. Ou você quer um banho para a abertura de caminhos, para ter energia nova. Tem uma erva que eu não falei aqui, mas que agora, saindo um pouquinho, também serve para o amor. Mas serve principalmente para você que está hoje no fundo do poço, sabe? Quando a pessoa amada vai embora e você está sem forças até para raciocinar. Isso aqui é casca de laranja. Gente, como casca de laranja é bom, você precisa sentir esse cheiro. Casca de laranja. Eu peguei casca de laranja, lá na Casa da Serra tem bastante laranja. Aí coloco no sol e desidrato a casca de laranja. Você pode pegar casca e colocar no sol também. Cortar pequenininho, colocar no sol e desidratar. Mas se a ociência é grande, pega uma laranja, tira só a casca da laranja e toma esse banho pedindo ao chum para te dar discernimento. Pessoa amada, embora você está sem paz, sem força, quer que a pessoa volte, toma banho de casca de laranja. Esse banho aqui é para você tomar sete dias seguidos. Aí, todo dia de manhã, esse não é um banho para tomar noite, não. Todo dia de manhã você toma sete. E cada dia é um banho. Acende uma vela branca. Velinha com copo d'água. Vai para a cozinha, se puder. Às vezes a pessoa mora em algum lugar que não pode acender vela, tudo bem. Mas se você tiver essa liberdade, acende uma vela branca para o seu anjo da guarda. Oferece essa vela branca para o anjo da guarda da pessoa também. Coloca a casca de laranja para ferver. Deixa a vela queimar e depois que queimar, ou enquanto estiver queimando, você vai para o banheiro. Depois do seu banho de higiene, joga do pescoço para baixo. Para você ter energia. Isso serve para todo tipo de perda. Até você que passou por uma perda financeira muito grande, perdeu o emprego, não sabe o que fazer. Mas principalmente você que sofreu por amor. Está sofrendo por amor. Pessoa amada foi embora, você não sabe o que fazer. Porque você está sem força. Ó. Isso aqui também serve para você ter ânimo. Às vezes as pessoas me perguntam, vai falar assim, como você tem sempre uma palavra doce, uma energia boa? Banho de casca de laranja. Se você está sofrendo, sete banhos seguidos, sete dias seguidos. Se você já está bem, está tranquilo, assim, quer pelo menos uma vez por semana tomar banho de casca de laranja. Outra coisa. Tenha um pouquinho de casca de laranja, seca de preferência, na sua bolsa. Eu tenho no meu carro. Às vezes as pessoas entram no meu carro e falam, nossa, que cheiro incítrico. O que é isso? Eu falo, ah, segredo. Hoje eu estou contando. Isso aqui, gente, é para você atrair prosperidade. É para você afastar energias ruins. Prosperidade em tudo. Então serve para o amor, serve para a saúde, serve para o banho de casca de laranja. Ou andar com casca de laranja perto de você. É maravilhoso. Eu desejo sorte. WhatsApp. Meu telefone é 0 operadora 11 3255 20 05. Ou 0 operadora 11 2337 5792. WhatsApp. Você pode mandar mensagem, mas de preferência que você ligue de WhatsApp para o WhatsApp. É de graça, se não pagar. Então faça ligações das nove da manhã, às oito da noite, de segunda a sexta-feira. WhatsApp 11, porque é São Paulo. Você que está de fora do Brasil é 055 11. 11 é o código da cidade. O número 9 4385 8212. 9 4385 8212. Às vezes a gente não tem tempo de ficar respondendo mensagem de texto. Se você é ligado às nove da manhã, às oito da noite, de segunda a sexta-feira, você vai ser aqui em dia. Então é melhor ligar, porque é de graça. O WhatsApp por WhatsApp. Mensagem, às vezes não dá tempo de responder a todo mundo, não. Então não fica bravo. Já estou te dando a dica. Um outro WhatsApp. 9. Mesma coisa. 055 11. Se você está fora do Brasil. Se está no Brasil em outra cidade ou estado aqui em São Paulo. 11 9 89 80 07 63. 9 89 80 07 63. E o terceiro WhatsApp. 9 8 1 9 4 0 4 4 4. 9 8 1 9 4 0 4 4 4. Esses três WhatsApps é para você poder fazer ligação gratuita. Fica mais fácil para você conversar. Tá bom, gente? De segunda a sexta-feira. Sábado, domingo, feriados. Ou depois das oito horas da noite. Esses WhatsApps vão desligar para a gente poder dormir e descansar. Porque senão vocês ficam ligando. Tá bom? Já sabe. De segunda a sexta-feira. Hoje eu abri o baú das ervas. Quer banho? Me liga. Pai Francisco, eu quero me cuidar espiritualmente com você. Eu estou em outro estado, em outro país. Eu já faço isso para muitas e muitas e muitas e muitas pessoas. Muitas. Mas se eu tenho um cantinho do meu tempo, da minha vida para você. E eu quero cuidar de você. Me procure. Faça uma consulta comigo pessoalmente. Ou por telefone. Ou por Skype. Pai Francisco, mas consulta por telefone. Por Skype. Gente, é a mesma coisa. Se eu abro as cartas, eu vou conversando com você. Eu vou te orientando. É muito, muito bom. Faz, porque você não vai se arrepender. Trabalhos espirituais eu faço também. Mas eu só faço para quem faz consulta comigo. Porque eu tenho certeza que aquilo que você lê vai dar certo. E aquilo que você precisa. Já dei todos os recados. Fique com Deus. Que os deuses e deuses te abençoe. 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 Que os deuses e deuses te abençoe.